Eu falava assim, tá vendo? Só uma venda aqui, sabe que os vizinhos vão assistir, né? Tá bom. Não, essa parte você paga. Então, não conta. É por causa dos vizinhos, então... Pula essa parte. Eu sabe que os vizinhos vão assistir, né? Olha, mas não precisa dizer quem, mas tipo, eles vão se identificar, né? Você achou de eu ter deixado a minha profissão de lado pra empreender aqui na internet, tá? Porque eu lembro que primeiro minha mãe foi muito clara, assim. Não, você rasgou seu diploma. Foi um dinheiro de quatro anos jogado no lixo da faculdade que você fez. Você estudou até que série, mãe? Até quinta só. Não teve oportunidade de estudar. Estudou até quinta série só. Então, assim, foi um prazer você ter pago a faculdade, né? Ter me ajudado a pagar a faculdade. Ver um filho crescendo, ver um filho se formando na faculdade. Então, primeiro, o que você achou de eu ter parado de trabalhar pra vir pra uma carreira aqui na internet totalmente do zero, totalmente desconhecido, pra poder cuidar da minha filha. Ter esse tempo que você teve com a gente, mesmo trabalhando em casa. Olá, gente linda! Tudo bom, gente? Como que vocês estão? Bem-vindos de volta ao meu canal. Muito prazer. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Cintia Rosa. Sou formada em pedagogia. Atuei 18 anos na área da educação. E, ó, gente, decidi trocar de profissão. Pra tristeza de quem? A gente já vai falar um pouquinho sobre isso aqui, gente. Que pagou anos de faculdade e falou que eu fiz o quê? Rasguei o meu diploma. Mas, na verdade, eu não rasguei o meu diploma. Porque eu troquei de profissão pra quê? Pra ter mais tempo de gravar aqui pra vocês e ajudar vocês nessa jornada da maternidade. Sou mamãe da Pequena Maria Luísa de 5 anos e vamos junto nessa jornada materna. Olha quem tá aqui comigo hoje. Minha mames. Minha mãe. Essa é minha mãe, gente. E a minha mãe tá aqui hoje pra quê? Nós vamos fazer aí um... Um jogo de perguntas e respostas, tá? Eu separei algumas perguntas pra fazer pra minha mãe. Algumas perguntas que alguns seguidores enviaram lá na nossa outra rede social. E eu vou tá fazendo pra minha mãe. Tá? Vamos ver o que ela vai responder, gente. Antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho pra receber todas as notificações de quando eu fizer um vídeo novo. Bora pro vídeo? Mãe, vamos lá. Ô mãe, quer se apresentar um pouquinho, mãe? Falar quem que você é, o que que você fez da sua vida, o que que... Gente, a minha mãe... A minha mãe, ela é tímida. Ela é totalmente diferente da filha. Cês tão percebendo, né, gente? Minha mãe é do temperamento fleumático. Outra hora eu quero gravar um vídeo falando sobre os temperamentos. E eu sou do temperamento sanguíneo. Então minha mãe, assim, é mais na dela, mais calma, mais tranquila. E eu já sou furacão 2000, mãe? Furacão 2000. O furacão 2000. Então, gente, ela tem esse temperamento de um pouco mais tímido. Mas ela super topou. Porque o quê, gente? O que que uma mãe não faz... O que a mãe não faz por um filho? O que que uma mãe não faz por um filho? Conta aí quantos filhos cê tem. Tenho três filhos. Dois homens e uma menina. Ela é que me deu mais trabalho. Não sei porquê, gente. Não sei porquê que ela tá falando essas coisas aí. Ela é que me deu mais trabalho. Mãe, se você pudesse voltar no tempo, tá? E pudesse mudar alguma coisa na criação dos seus filhos. Dos três, tá? Não vamos falar só... Você não fala só de mim, não. Na criação dos filhos? É. Na criação dos seus três filhos, você mudaria alguma coisa? Ou faria tudo igual de novo? Não, eu faria tudo igual de novo. Porque eles nunca... Eles não me deram tanto trabalho, assim... Na adolescência. Que nem eu tava falando mais, foi a Cíntia. Porque a Cíntia já saía mais, né? E eu não tenho como mudar nada. Porque hoje, eu tenho que agradecer a Deus o que eles são. Como eles cresceram. Nenhum foi pra um caminho errado. Porque quando eu me separei do pai dela, eu falei... Eu já ensinei vocês o caminho certo e o errado. Agora vocês vão pro errado se quiserem. Então, eles nunca me deram esse desgosto de fazer alguma coisa errada. Eles nunca fizeram nada de errado. Então, hoje, eu agradeço a Deus por ter os filhos que eu tenho. Então, você não se arrepende de ter chicote, cinta, chinelo, pau, vassoura. Faria tudo de novo, mãe? Faria tudo de novo. Maravilhoso, gente. Eu agradeço a educação que a senhora nos deu. Porque foi através dessa educação que eu e meus irmãos somos quem somos hoje. Você nunca precisou ir buscar ninguém no presídio, visitar, buscar ninguém na boca de fundo. A gente nunca nem cigarro a gente usou, né, mãe? E as pessoas têm o hábito de falar assim, mãe... Ai, o exemplo arrasta. O exemplo dos pais. Então, se os pais fumam, os filhos vão fumar. Se os pais fazem isso, os filhos vão fazer. Eu acho que quando você tem uma base muito boa, você dá uma base muito boa pros seus filhos. no sentido de... Olha, eu sei que isso é errado. Eu faço o que é errado, né? Você vai fazer mal pra minha saúde, mas eu não quero isso pra você. Você entende? Isso faz mal, não, não. Um exemplo disso muito firme que a gente tem, eu e meus irmãos, é que meu pai e minha mãe fumavam dentro de casa. Os dois fumavam. E nem eu e nem os meus irmãos, a gente nunca fumou. Não sei se eles nunca, né? Eu não deixava nem eu entrar no quarto dela. Eu sempre tive nojo do cheiro do cigarro. Não entra no meu quarto com esse cigarrão, mãe. Então, essa questão, pra gente, sempre foi muito mais pesada, assim, de... Ai, faça, demonstre pro seu filho, não apenas fale pra ele. Mas eu acho que o falar e o ser firme nessa fala, nesse ponto, eu acho que é a chave, né, mãe, do sucesso da educação. Isso, aham. Então, bora lá. Eu não me arrependo da educação deles, nunca. Isso aí. Mãe, tem alguma coisa que eu fazia que te deixava, assim, ó... Com muita raiva? Ah, sim. Quando você ficava me batendo, Mãe, no dia que tinha visita na minha casa, ela ficava batendo na minha roupa, assim. Mãe, fala comigo. Eu, filha, espera só um pouquinho, filha. Mãe, já fala com você. Mãe, mas fala comigo agora. Eu quero agora. Eu, calma, eu tô com a visita. Espera só um pouquinho. Mas eu quero agora que você fale comigo agora, Mãe. Eu só peguei e virei a mão, assim, ó. Dei na boca dela. Por aí, depois a gente conversa. Pronto, nunca mais ela fez. Nunca mais ela fez o que ela tava fazendo comigo. Agora, o Elcio já foi diferente, o mais velho. Daquele, nossa, quando era pequeno. A gente entrou no ônibus uma vez. E ele falou assim... A gente tava vindo embora de Curitiba, né? Do centro de Curitiba. E ele falou assim... E o ônibus lotado. Ele falou assim... Mãe, eu quero sentar. Falei, filho, não tem lugar pra sentar. Mãe, mas eu quero sentar. Eu falei, filho, não tem lugar pra sentar. Ó, tá tudo cheio, ó. Eu já falei que eu quero sentar, viu? Daí eu falei... Filho, não tem lugar pra sentar. Daí teve uma mãe na frente. Tinha uma raiva dessas mães que não dão educação pros filhos. Daí ele pegou... Eu peguei um beliscão nele. Dentro do ônibus. Eu peguei um beliscão no braço dele. Ele falou... Não precisa me beliscar, viu? O ônibus inteiro ficou olhando pra minha cara. E aí eu me lembro que ele pegou na minha cara. Então eu falei... É? Você vai pra casa comigo. Nunca mais vai sair comigo. Até você crescer direito, você não vai mais sair comigo. Então quando eu saía, ele ficava na janela lá da minha casa. Eu saía, eu tinha dó de deixar ele. Mas eu fiz. Ele ficou um tempão sem sair comigo até ele aprender a não fazer escândalo na rua. E nem nos mercados. Nunca mais eles fizeram. Nenhum deles fazia. Nem a Cintia nunca fez nada de errado no mercado. E nem um deles. Eles já perguntavam se eu podia comprar, se eu não podia. E nunca mais eles fizeram isso. E a Cintia... A única coisa que ela fez de errado... Quando ela cortou o cabelo, gente... Eu queria morrer. Eu queria morrer. Mas quem nunca cortou o cabelo? Ela fazia assim com a tesoura, gente. Ela cortou tudinho aqui, ó. Tudo. Ela foi igual a Chutão de Choró. Quando ela cortou o cabelo. Quando eu cheguei em casa, ela estava dormindo. E eu deixei meu material no parto. E ela pegou a tesoura e cortou tudo o cabelo. Jogou até para o fora da janela para ninguém ver. Achando que ninguém ia ver. Né? E você acredita que... O pai dela levantou... A hora que ela levantou, o pai dela olhou para ela. Meu Deus! Você vai ver o tamanho. O tamanho vai te bater. Imagina agora você sem cabelo. Ela ficou só com o rabinho aqui atrás. E o resto ela cortou tudo. Não sei como que ela se machucou com a tesoura. Aí... Quando eu cheguei em casa, eu e minha cunhada. Que eu abri a porta. Que ela veio na porta olhando para mim. Com aquela carinha já de choro. Gente, mas eu ri tanto. Tanto. Que o pai dela falou. Eu falei para ela que você ia bater nela. E não ficar rindo da cara dela. O que eu fiz? Vai ter que usar touca e usar bonezinho até crescer o cabelo. Porque você não vai sair comigo desse jeito. Com esse cabelo desse jeito. Porque cortou tudo. Tudo. Essa menina só aprontava também. Só fazia as coisas que não era para fazer. Ela fazia. Imagina. Super boazinha. Sempre vai criar essa boazinha. Mas sabe qual a parte que eu gostava? De ver ela dando aula para as crianças todo dia. Quando eu chegava da escola. Ela lavava os tijolinhos ali. Um para cada um dos primos. Um monte de folha. Estragava os cadernos dela. E cortava. Ele pegava folha um por um. E para cada um das crianças. E dava aula para eles na minha parede. Minha parede estava tudo riscada. Porque ela dava aula. Ali era o quadro dela. Ela dava aula para as crianças. Olha só. Desde pequena. Minha filha já era professora quando era pequena já. Então gente. É o que eu falo. Eu falo para a Maria Luísa. Que a Maria Luísa brinca disso. Eu falo. Minha filha. Escolhe outra profissão minha filha. Não vai ser professora não gente. Que isso. Mãe. Bora lá mãe. Que senão a gente só fica aqui ó. Papiando. Entendeu? Mãe. Como que na época você conseguiu conciliar a carreira com a maternidade? Porque assim. O Elcio. O meu irmão mais velho. Ele... A diferença minha e dele é de nove. anos. Então ele já era grandinho. Ajudava. Agora o meu outro irmão é um ano de diferença. Então como que você teve duas crianças pequenas. De fralda. De fralda. De fralda. E de fralda. Fralda de pano né. Na época. Fralda de pano. Enchia os varal. Enchia os varal. Isso é tudo branquinho de toalha. Que era só que... De toalha. De toalha não. De fralda. Eu enchia meu varal de fralda. Eu lembro um dia gente. Que eu saí de casa. Meu varal cheirinho. Eu tinha tudo branquinho de fralda né. E eu fui na igreja. Era batizado. Eu não lembro de quem que era. Eu fui na igreja. Quando a gente voltou a tarde. Tinha andado no temporal. Temporal. E a gente estava na igreja. Não viu né. Sabia que choveu. Quando eu cheguei em casa. Gente. As fraldas. Estavam tudo nos vizinhos. Se botar lá. Pra cá. E tal. Jesus amado. E agora? E agora? Vai pôr o que nas crianças? O que fazer? Gente. Eu tive que lavar tudo de novo. E pôr pra secar. Onde gente? Atrás da geladeira. Pra pôr com as crianças. Porque era o Lely assim. Tinha que usar pra fralda. E eu tinha que me virar. Né. Me viraram os 30 ali. E hoje em dia. Eles não tem mais isso. É só fralda descartável. Só coisa que não dá trabalho. Né. Antigamente dava mais trabalho. Mas hoje. Ninguém tem esse trabalhão. E o que eu fazia? Quando eu usava a fralda na minha filha. A minha cunhada vinha de Rondônia. Passear na minha casa. E deixava as fraldas da minha sobrinha. Pra. Pra Cíntia. Pra minha filha. E eu guardava aquelas fraldas. Isso é pra quê? Pra levar minha filha no médico. Então eu guardava aquelas fraldas. Que eu ganhava. Pra levar minha filha no médico. Então. Isso é uma passagem da minha vida. Que eu cuidava de 3 filhos. 3 crianças praticamente. E o Elcio. Como ele era mais velho. Ele sempre me ajudava. Mãe. Como que você conciliava assim. O teu trabalho. Né. Na época. É. A gente tava até conversando sobre isso. Na época. Dos nossos avós. E né. Dos seus avós também. Dos seus pais. As mulheres não tinham o hábito. De sair para trabalhar. Mas eu lembro que nessa época que eu cortei o cabelo com 2 anos. Você já tava fazendo o curso. Uhum. Pra trabalhar. E como que você conseguiu conciliar isso? O teu trabalho. Com essa. Com cuidar das crianças. É. Pois é. Boa pergunta. Eu tinha que levantar cedo. Né. Eu levava eles para a escola de manhã. Eu já preferia levar eles para a escola de manhã. E voltava para o trabalho. Só que como a Cíntia e o Lerio já brigavam muito. Até na escola. O que que eu fazia? Eu coloquei um à tarde e outro de manhã. Pra eles já não brigarem. Ah mãe. Mas conta que o teu trabalho era em casa. Meu trabalho foi em casa. Então eu cuidava do trabalho. Cuidava da minha casa. E cuidava dos meus filhos. Conta a sua profissão mãe. O que que você... Qual era esse trabalho? Meu trabalho é... Como vocês viram. A Cíntia cortou o cabelo. Então a minha profissão era cabeleireira, né? Aí eu sou cabeleireira assim. Até hoje. Um pouco não. Ela é até hoje. Aí... E o que que eu fazia? Eu... Trabalhava e eles ficavam em casa. Quem que entendia mais era o Elcio, né? Quando a gente brigava. No caso eu brigava com os meus irmãos. E o trabalho da minha mãe era na frente da nossa casa, né? Na frente, assim, literalmente. E aí quando a gente brigava, a gente ia lá, né mãe? No salão. A minha mãe com os clientes. A gente ia lá. Ô mãe, tá aqui, mãe? Mãe, tô com fome. Mãe, só o que? Mas como eu tinha uma cancha na frente da minha casa. Eles iam todos brincar na cancha. Então dali eu tava vendo eles. Né? E nunca precisei ficar berrando. Falando, tô lá, não vai embora, tá na hora. Não. Deu seis horas que eles estavam ali brincando. E eu já dizia, ó. Tá na hora de ir embora. Eu só fazia assim pra eles. Não gritava, não. Mas eu nunca, nunca berrei, nunca gritei na minha casa. Eles sabem disso. Ah, ô mãe. Isso é bem importante, assim. Quero fazer umas duas últimas perguntas. Primeiro, o que que você tá achando dessa educação que eu e o Ademir, a gente tá passando pra Maria, se a gente tá no caminho certo, se a gente tá assim, ó, indo pelo caminho errado, que a Maria Luísa é uma criação educada. O que que você pensa sobre a educação da Maria Luísa, da sua neta, né? Não, Cintia, é uma educação perfeita. Eu acho, assim, que você tá sendo uma boa mãe, uma ótima mãe. A educação dela tá sendo, assim, maravilhosa. Uma criança de cinco anos que faz o que ela faz hoje. É difícil. Porque hoje em dia a educação tá muito... Antes de entrar nessa questão do educação, é a próxima pergunta daí. Então, assim, o que que você tá achando também dessa geração nova de mães? Essa geração nova de maternidade? Porque, assim, como você trabalha em salão, minha mãe tem um salão na casa dela, você vê as mães e você vê os filhos. As educações dos filhos, entende? É muito diferente. Muito. Às vezes a gente olha e vê essas crianças... Gente, o celular tá aí pra deixar as crianças... Lógico que um pouco pra ajudar e um pouco pra estragar. Quer dizer, mais pra estragar. Porque eu vejo crianças da idade da Maria que elas dão piti no salão quando acaba a bateria, quando acaba a internet dela, elas ficam loucas. Não sabiam o que fazer, né? Elas gritam, elas berram, mamãe, eu quero e eu quero se descabela ali. Gente, não é assim. Então, eu conheço várias mães que fazem isso, que dão o celular pra criança pra ela ter aquele prazer de ficar tranquila. Ela tá tranquila. Por quê? Porque as crianças vão no celular. Tão dando trabalho, né? Não tão dando trabalho nenhum. Você entende? Então, o celular pras crianças hoje é pra não dar trabalho pra mãe. O que acontece? A mãe sai pra trabalhar, ela deixa o filho com a avó, com a vizinha, até mesmo numa escola, numa creche. Aí, quando a criança volta, quando a mãe volta pra casa, ela quer dar toda a atenção, todo o carinho pra criança naquela hora. Então, ela vê a criança só naquela hora. A criança cresce naquilo dali, porque a mãe trabalha fora. Ela vai dar todo o carinho que ela não deu, ela vai dar naquela hora pra criança. Então, o que ela puder fazer pro filho naquela hora, ela vai dizer. Não vai dizer não, né? Então, aí é onde o filho se cria de qualquer jeito. Se cria com as pessoas daí. Com a educação que as pessoas dão. Ela se cria na escola, vendo outras crianças fazendo coisa errada. Elas vão querer fazer também, né? As crianças brigam, batem, né? E a outra, às vezes, sai por vitoriosa. Entendi, a mãe não faz nada. Aí, chega de noite e fica a mãe e passa a mão na cabeça. Não faz nada, entendi? É complicado essa vida de mães que trabalham fora, sabia? Mãe, agora vamos pegar esse último gancho aqui, só pra gente finalizar. O que que você achou de eu ter deixado a minha profissão de lado? Pra empreender aqui na internet, tá? Porque eu lembro que primeiro minha mãe foi muito clara, assim. Não, você rasgou seu diploma. Foi um dinheiro de quatro anos jogado no lixo da faculdade que você fez. Você estudou até que série, mãe? Até quinta só. Não teve oportunidade de estudar. Estudou até quinta série só. Então, assim, foi o maior prazer você ter pago a faculdade, né? Ter me ajudado a pagar a faculdade. Ver um filho crescendo, ver um filho se formando na faculdade. Então, primeiro, o que que você achou de eu ter parado de trabalhar, né? Pra vir pra uma carreira aqui na internet totalmente do zero, totalmente desconhecido. Pra poder cuidar da minha filha. Ter esse tempo que você teve com a gente, mesmo trabalhando em casa. Mas você teve esse tempo com a gente. Então, eu lembro que qualquer coisa, acontecia alguma coisa, a gente corria pra você. Era no seu trabalho, mas você estava ali, né? Pra socorrer, pra proteger, pra cuidar. Então, assim, qual o seu sentimento hoje, olhando já tudo que eu conquistei aqui na internet? Qual é o seu pensamento? Você mudou isso de rasgou teu diploma? E você vê também esse cuidado dentro da minha casa, né? A Cíntia cuidando do lar dela, cuidando do marido dela, cuidando da filha dela. Da educação da filha dela. Então, como que você vê isso diferente hoje? Não, hoje eu vejo que você cresceu bastante com isso, né? Cuidando da sua filha de maneira diferente de outras mães. E a Maria hoje é uma criança educada, uma criança que é incrível. Ela cresceu tanto no tamanho dela, quanto que na inteligência dela. A Maria é muito inteligente e na educação dela. Ela não é uma criança que fecha a cara pras pessoas, ela conversa com as pessoas, sabe? Ela é muito educada. Então, eu acho, assim, que a Cíntia fez certo cuidar da filha dela. Quem sabe no futuro que a menina já esteja grande, ela resolva trabalhar fora. Mas daí a Maria já cresceu, ela já deu a educação que ela deu pra ela. Então, ela vai seguir o conselho da mãe. E é isso. Então, a Cíntia falou do desejo de voltar a trabalhar fora. Eu não tenho mais esse desejo. Não tenho. Porque eu descobri outras fontes de renda que, na época, trabalhando como professora, eu nunca nem sabia que isso existia. Então, hoje, o próprio YouTube, onde a gente tá aqui, veio com essa monetização. Na verdade, já há muitos anos. É que eu que descobri tarde. Então, essa forma de ganhar dinheiro através das redes sociais. Inclusive, se você quiser viver do YouTube, assim como eu vivo hoje, vou deixar o link aqui. Viver do YouTube é um método do Peter Jordan, que ele é sensacional, incrível. Eu aprendi tudo o que eu sei hoje com ele, sobre esses métodos de monetização do YouTube. Então, clica aqui no link, se inscreva. E eu tenho certeza que você também vai voar com essa nova jornada aqui no YouTube. Então, é isso, né, mãe? Tem mais alguma coisa pra falar? Não. Então, é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o quê, mãe? O link. O like. O like. O like. Deixar o seu like e ativar o sininho pra receber todas as notificações de quando eu fizer um vídeo novo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!